Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Laudetraining. No vídeo de hoje vamos falar como você deveria aquecer seu corpo antes de entrar em quadra. A gente vai começar esse vídeo falando sobre o que as pessoas, a grande maioria das pessoas, geralmente faz quando vai entrar num jogo, que é o que a maioria quer fazer, vai no fim de semana e quer jogar. Então a maioria entra em quadra direto, sem aquecer. Alguns até batem uma bolinha antes, tem outros que falam aquela típica frase, eu vou aquecendo durante o jogo. Que beleza! Então pensa comigo um pouquinho. Você acha que durante o jogo você vai aquecer? Quanto tempo vai levar isso para acontecer e você começar a sentir a bola, se sentir confortável? E sem falar que você, sem aquecer, você está correndo sério risco de lesões. Isso já é lógico demais para falar. Mas pensa comigo. Quanto tempo vai te levar para aquecer? Quanto tempo vai te levar para entrar no jogo? E até lá, como você vai adquirir confiança durante o jogo? Seja no saque, seja nas batidas de fundo. De que forma você vai conseguir ter um bom rendimento no jogo se você nem aqueceu? Então essa é o que a maioria das pessoas faz. Entra lá, às vezes bate até uma bolinha ali de cinco minutinhos e já quer jogar, quer estar desesperado para jogar. Parece que a pessoa entra tremendo para conseguir já jogar logo. E esse desespero para jogar está tirando uma coisa muito importante de você, que é aquecer, se prevenir de lesões e entrar no jogo de uma forma diferente. Até mesmo de uma forma mais concentrada. Porque quando você está aquecendo, você está ali, aos poucos, concentrando, está pensando com o que é o golpe de direita, esquerda. Pelo menos você deveria estar pensando dessa forma. Se você quer jogar para realmente jogar e se divertir, ou até jogar para ganhar, tem pessoas que são competitivas e querem jogar para ganhar. Tem outras pessoas que querem jogar para se divertir. Em ambas as situações, você precisa aquecer o teu corpo de forma dinâmica, de forma inteligente. Porque senão você vai passar uma grande parte desse jogo aquecendo e tentando entrar no jogo e se sentindo desconfortável, porque as tuas bolas não estão entrando como você imaginava. E é porque você não aqueceu. É uma coisa tão simples que você pode fazer fora da quadra. Você pode, não precisa ser dentro da quadra, eu vou mostrar os exercícios que são dentro da quadra, mas você não precisa fazer dentro da quadra. Você pode fazer fora, ali do lado da quadra, num gramado que estiver ali do lado, num campo de futebol, numa quadra poliesportiva. Você tem diversas oportunidades para aquecer. Não existem justificativas. Então, esse negócio de que não consegui aquecer, é porque você não se deu o tempo para aquecer. Vamos começar por aí, porque é o que mais acontece. As pessoas entram e não aquecem. E chegam para fazer aula e não estão aquecidas. Aí o professor tem que aquecer a pessoa, a pessoa não quer fazer aquecimento, porque está pagando pela hora e quer fazer aula logo. Então, aí o professor não consegue usar um tempo de aula para aquecimento, porque o aluno está desesperado para fazer aula, mas também não se precaveu e aqueceu antes. Então, o aluno mesmo não se ajuda. E chega uma hora que o professor insiste tanto que o aluno cansa, ele não quer aquecer. Parece que tem alergia ao aquecimento. Então, o que acontece é que o professor acaba dando aula. E aí é o problema do aluno não querer aquecer. Você tem a chance de aquecer, chega um pouquinho antes da aula, chega um pouquinho antes do jogo, aquece o corpo. É muito importante. Se você não conseguiu, você vai ter que fazer durante a tua aula. Mas não fica querendo aquecer no jogo. Ou bater uma bolinha, acha que isso vai te aquecer. Não vai te aquecer. E o teu risco de lesões é muito grande. Quanto maior o teu nível, maior o risco de lesões. Porque você vai querer dar aquele pique para buscar uma bola, provavelmente você possa ter uma lesão ali. Cuidado. Seja na canturrilha, no posto de coxa, se você queria forçar o teu saco se não aqueceu bem o teu ombro, você pode ter lesão. E aí você fala, tá, então eu vou sacar mais devagar. Então, para que você está jogando? Para jogar mais devagar? Então, não tem lógica você não aquecer antes do jogo. Ou antes da aula. Vamos começar por aí, que é muito importante. E aí, a gente vai para a parte mais importante desse vídeo, que é mostrar os exercícios, os movimentos que você pode fazer para aquecer antes de entrar na quadra. Que é o que a maioria está esperando assistir e é o que a gente realmente quer passar para vocês. Então, vamos direto para isso. Então, para a gente começar a falar sobre os exercícios que você deve fazer, a gente vai tocar em outra situação que ocorre. Das poucas pessoas que aquecem, o que elas geralmente fazem? Então, é isso que você está observando aí. A pessoa fica do lado da quadra, assistindo o jogo, a aula anterior à dele. Fica olhando ali, bolinha para lá, bolinha para cá e começa a alongar. A gente já fez um vídeo falando sobre alongamento e justamente falando sobre esse alongamento que você está vendo aí. Então, eu não vou nem perder tempo falando sobre os problemas que você pode ter com relação a esse alongamento, que é o primeiro que as pessoas fazem. daí, quando a pessoa quer alongar um pouquinho mais, vai para esse exercício aqui, olha lá, puxa a perninha atrás, alongando, fica ali olhando o jogo, fica mais de 20 segundos com a perninha ali atrás. E quando a pessoa extrapola no aquecimento dela ali, nossa, foi além, aí vai puxar o bracinho ali atrás. olha que beleza. Então, aquela contração que você vai usar no tríceps já era, porque você está alongando ele, você está relaxando ele. Então, a gente já falou sobre o problema de alongar antes de treinar e acontece o mesmo quando você vai entrar em quadra. Cuidado, não é para alongar, é para aquecer. O que isso quer dizer? Que a gente precisa aquecer de forma dinâmica. Aquecer de forma dinâmica é isso que a gente está mostrando agora. Então, aí eu começo o aquecimento dinâmico, movimento. Tem que colocar movimento no corpo. Eu vou praticar uma atividade com movimento, tem que movimentar. Começando com os membros superiores ali, abre e fecha. Tranquilo, sem grande esforço. Ali alternando, em cima também, esse movimento que eu posso executar no jogo. Vai acontecer, eu vou ter que usar os movimentos sobre a cabeça. Eu tenho que ter movimento nesse ombro. E não vamos esquecer também das rotações. as rotações são muito importantes. Tem muita rotação no jogo de tênis, rotação de ombros. Então, eu faço para frente, aí depois eu faço para trás. Aí, ó. Perfeito. Tem que movimentar esse ombro porque vai acontecer muito no jogo. Todos os golpes vão usar muito o ombro. Ele tem que estar solto, com movimento. O que mais eu posso fazer? Usar raquete, ó. Aí, eu faço os mesmos exercícios com a raquete. Com o peso da raquete. Já começa a colocar na cabeça, já começa a falar para o corpo que você vai ter um peso da raquete ali nesse braço. Ó, aquecimento de punho. Ó, que legal. Pronação e supinação. É isso que eu estou mostrando ali para vocês, ó. Muito importante porque isso acontece. Principalmente quem está em um nível já avançado, que entende o que é pronação e supinação, nos golpes de forehand, backhand, saque. E as rotações de tronco. Ó, que importante. Tem várias formas que eu posso fazer ali. Segurando a raquete, fazendo as rotações que ocorrem muito durante o jogo. Praticamente todos os golpes, né? Isso é muito importante de aquecer. Isso nos leva a aumentar a amplitude, ó, de rotação. Ó, que importante. Soltando o calcanhado do lado contrário, girando bem. Isso nos leva aos movimentos do jogo, ó. Movimento de saque, ó. Soltura. Ó, trabalhando soltura. Já concentrando o movimento de saque. Por isso que eu falei agora há pouco. Ele vai se concentrando porque você vai fazendo os movimentos ali, ó. Ó, que tranquilidade, ó. Não precisa fazer muito. Não tem grande esforço. Movimento de forehand. Ó, preciso ali aos poucos ir aquecendo, mexendo meu corpo, falando pra ele o que que eu vou fazer. Ó, backhand. É muito importante isso daí. Buscar a amplitude do movimento. Não tô batendo na bola. Tô só fazendo o movimento, ó. Eu posso fazer alguns exercícios com elástico também e outros equipamentos, mas isso seria pra outro vídeo. Quem tiver interesse, deixa aí seu comentário. daí passamos pro aquecimento dos membros inferiores. Até agora foi todo o membro superiores. Não levou muito tempo. Todo mundo pode fazer. Mas agora a gente vai pros membros inferiores, que são muito importantes. Você vai usar bastante as pernas. Principalmente pra gerar bastante potência nos golpes. Aí, pra quem é de nível avançado, deveria estar usando bem as pernas. Então, vamos começar com esse exercício aqui, que vai trazer bastante mobilidade do quadril. É fundamental. Você precisa ter uma boa mobilidade do quadril. Tem que ganhar essa mobilidade ao longo do tempo ali. Se você não tiver, vai treinando, vai fazendo esses aquecimentos aí que vai te ajudar. A gente tem também avanço. Avanço é muito importante, ó. Fazer avanço é parte do jogo. Você vai chegar numa bolinha ali baixa, você vai fazer um slice, você vai chegar num voleio baixo. Você tem que ter esse movimento de avanço. E você tem que incluir ele dentro do seu aquecimento. Então, a forma de incluir esse movimento de avanço é fazendo isso daqui, ó. Isso que eu tô mostrando pra vocês. Dessa forma, eu não só coloco o avanço, mas eu coloco o movimento extra que trabalha a estabilização do corpo, já que eu avanço o movimento unipodal, né? Eu faço um equilíbrio com um pé só lá na frente. E também trabalho a cintura escapular, a estabilização da cintura escapular, o movimento dos escápulos ali, levantando os braços. Por que que isso é importante? Porque eu vou ter movimento quando eu tô fazendo esse avanço ali. Eu vou chegar no voleio, eu vou mexer o meu membro superior ao mesmo tempo que eu tô agachando lá pra buscar aquele voleio baixo. também nesse exercício de avanço eu posso incluir rotações. Eu sei que são movimentos complexos, mas vale a pena novamente investir nisso daí. Você não consegue fazer isso? Simples avanço já é suficiente. mas você tem que aquecer esse movimento, você vai usar no jogo. Você tem diversos tipos de rotações, você pode usar algum equipamento como um bastão, como a própria raquete. agora a gente tem esse aquecimento que eu gosto muito. É uma escadinha gigante, vamos chamar assim. Eu tô simulando uma escadinha entre as linhas paralelas da quadra. É uma forma de aquecer, de movimentar, de usar a movimentação e já entrar em quadra mais ativo. É muito importante. para quem quiser e tiver uma escadinha disponível, tem uns exemplos aqui que você pode ver. Olha só, você pode utilizar a escadinha. É muito importante você trabalhar a agilidade, você vai utilizar bastante a agilidade durante o jogo. Para quem não tiver, você pode utilizar as linhas da quadra, não tem problema. É importante você colocar o seu corpo em movimento e trabalhar essa agilidade desde o começo. E aqui a gente tem um exercício que eu gosto muito de fazer também, que já começa a simular o início do golpe junto com a movimentação. Você prepara o golpe, todos de open stance, pode ser, sim, mas é apenas para você movimentar seu corpo. Olha a flexão dos joelhos, olha que importante. Olha que legal. Flexiona bem o joelho, vai lá embaixo, movimenta bem, tenta usar a agilidade das pernas ali, passinhos curtos, já passa para o outro lado, vai transferindo. Muito importante fazer movimentos assim, que simulem o que você vai fazer na quadra. Para um lado e para o outro. Não é nada demais. Para quem joga tênis, não é nada demais. Você não consegue baixar tanto, abaixa menos. Mas é uma forma de aquecer que é bem dinâmica, é interessante, já vai acostumando o seu corpo para o que você vai fazer na quadra. você vai já concentrando também em o que você vai fazer, como você vai se movimentar, como você pretende chegar na bola, usar bem as pernas para fazer os golpes. Tudo isso importa muito. Vai fazer grande diferença quando você entrar em quadra, seja para fazer uma aula, seja para fazer um jogo. Quando você vai jogar, você precisa ter tudo isso já em mente, você não pode começar a pensar dentro do jogo. O jogo é para você executar, não é para pensar. Você tem que chegar e executar e você tem que estar com o corpo aquecido. Esse aquecimento dinâmico é um aquecimento também mental. Você já está se concentrando, está fazendo tudo o que você tem que fazer. Já está mostrando para o seu corpo como você tem que chegar na bola, que movimentação você tem que fazer, como flexionar bem os joelhos, armar bem o golpe. Tudo isso é importante para aquecer o corpo. E por fim, temos o aquecimento de golpes de fundo. Você coloca ali, você pode utilizar cone, você pode utilizar até uma bolinha ali no chão só para simular os golpes de fundo, porque é o primeiro que você vai fazer. Você vai para o fundo, o jogo começa pelo fundo. Então, você vai simular ali os golpes de fundo. Você começa movimentando, ajustando a distância, ajustando os passos, acertando ali a movimentação. No caso ali, uma quadra de saibro, você pode até simular como você deve escorregar. Se você tiver a oportunidade de entrar na quadra antes, ali para aquecer, você já simula como você escorrega, como está quase mais seca, está mais úmida. Tudo isso faz diferença. Tudo isso tem uma grande influência no jogo, principalmente quanto maior o teu nível. Então, essas são algumas dicas de exercícios que você pode realizar antes de entrar em quadra, seja para um treino ou para um jogo. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você gostou, deixa seu like. Se você tem alguma sugestão ou pergunta, escreve lá no comentário. Não esquece de se inscrever no nosso canal e fica ligado que tem mais vídeos chegando aí com muita informação para você. Beleza? Obrigado e até a próxima!